ótimo dia galera, quarta-feira, hoje é aquele treino que dói antes, durante e depois potência eróbica, característica fisiológica do treino, aquele ódio galera que aumente a intensidade por conta do volume e da velocidade, ela é muito alta, eu preciso aí de provavelmente 48 horas para conseguir me recuperar, então é natural que tenha ali uma inflamação residual, beleza? são him wraps galera, de 2 minutos, ou seja, eu vou fazer o máximo que eu consigo de repetições dentro de 2 minutos, com 1 minuto de intervalo entre eles, a gente tem o WOD A e o WOD B o WOD A galera, é uma combinação de 2 movimentos, é um couplet de 4 thrusters, agacha e empurra o objeto independente se é dumbbell, independente se é querobel, independente se é barra, tá? 4, detalhe, quem só tem um dumbbell ou um querobel, qualquer outro material que você precise fazer de forma unilateral, aí você vai fazer 3 de cada lado, beleza? fez 4 repetições, precisam correr 30 metros, tá? o ideal é levar o equipamento lá para a rua, 30 metros, retorna, faz mais 4 thrusters 30 metros, 4 thrusters, máximo em 2 minutos marcar no relógio, marcar no relógio era 1 minuto de intervalo, então tem a opção de usar o cross X também é o aplicativo que tem lá a parte do timing, a forma que eu não consigo programar a segunda parte é mais uma combinação de outros 2 movimentos, 3 push up, que é a flexão o tubo fechado, encosta o peito no chão e empurra, 3 vezes e 6 air squat 3 push up, 6 air squat, também o máximo em 2 minutos novamente descansa 1 minuto, retorna para a parte A, que é a combinação de 4 thrusters e 30 metros de corrida também durante 2 minutos, descansa 1 minuto, novamente a parte B e depois repete mais uma única vez, ou seja, são 3 séries dessa combinação de 2 boards beleza? marca lá galera do UTIE, faz o treino que realmente vai ser intenso fechado? grande abraço!